Meus amigos, há pouquíssimo tempo eu noticiei pra vocês que Bruna Marquezine e João Guilherme seriam um novo casal, né? Eles estariam vivendo ali um romance secreto e tudo mais. E agora, pessoal, temos uma comprovação ferrenha. Parece que, de fato, eles estão juntos mesmo. Porque a Bruna Marquezine fez uma festa junina lá no Rio de Janeiro. E sabe quem estava entre os convidados? O João Guilherme, que, por sinal, reside em São Paulo. Mas aí, pessoal, na verdade ele mora nos dois, né? Mas ele fica mais em São Paulo do que no Rio de Janeiro. E ele foi até o Rio pra marcar presença ali na festa da Bruna Marquezine. Que, por sinal, não era uma festa com muitos famosos, eram mais amigos dela mesmo. Se tinham famosos lá, era porque eram amigos dela. E o João Gui estava lá. E assim, em algumas brincadeiras, deu pra perceber que o João Guilherme estava de casalzinho com a Bruna Marquezine. Como nessa brincadeira aí, pessoal. É uma brincadeira de festa junina mesmo, em que não pode deixar a laranja cair. E, gente, essa brincadeira é feita ou com casal ou com pessoas que querem ficar, né? Porque o risco de beijo é muito grande. Você vai ali não deixando a laranja cair, não deixando, até que as bocas se encostam, né? Quase que o João Guilherme dá um beijo na Bruna Marquezine aí. Mas deu pra ver que depois que a laranja caiu, eles têm um carinho muito grande, né? O João vai lá, abraça, dá um beijo na Bruna. Então dá pra ver que eles estão de casalzinho mesmo, gente. Enfim, estão falando aí, né? Ah, podem falar do Cropped à vontade. Enquanto isso, ele tá lá com a Bruna Marquezine. E a maior comprovação de todas, pessoal. Porque alguém da família do João Guilherme decidiu comentar sobre o assunto. A irmã dele, Jéssica, que também é filha do Leonardo, comentou o seguinte. Aê, irmão, palavra tem poder, hein? Amei esse casal. Arroba João Guilherme. Então não dá pra saber o que ela quis dizer aqui. Palavra tem poder, né? Será que ele ficava falando que ia namorar a Bruna Marquezine, gente? Enfim, pessoal. E aí estão dizendo também, né? Estão fazendo uma piada na internet. Porque quando o João Guilherme terminou com a Jade Picom, em seguida ali, quase que no mesmo dia, o Neymar foi lá e ficou com ela. Tanto é que saiu aquela treta, né? O João ficou bravo, mandou mensagem pra Jade. Aí ficou aquele clima desagradável entre ele, o Neymar e a Jade. E o Neymar é ex da Bruna Marquezine. E era muito apaixonado por ela. Aí estão dizendo que é vingança. Bom, pessoal. É claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não é por isso que o João Guilherme tá ficando com a Bruna Marquezine. É porque ele quer ficar com ela. E é um casal improvável, né? Pela questão da idade, ali são alguns anos de diferença, né? A Bruna Marquezine tem 27 anos, o João Guilherme tem 21. São 6 anos de diferença. Não é muita coisa também. A internet fica falando como se fosse muito mais, né? Como se fossem 15 anos, 10 anos. Não. E mesmo se fosse também, não tem o menor problema. Enfim, pessoal. Então, acho que aqui tá confirmado, né? Que de fato eles estão juntos e estão ali ficando. A Bruna Marquezine não é de assumir muitos namoros. É difícil ela assumir namoro. Eu me lembro somente dela assumindo com o Neymar mesmo. Porque com o Enzo Celulari, ela chegou a namorar com ele e tudo mais. Só que não tinham postagens, não tinham... Era algo muito escondido. Nós só sabíamos porque a imprensa noticiava e tudo mais. Então não sabemos se a Bruna vai chegar a assumir o relacionamento com o João Guilherme ou não. Mas parece que eles realmente estão vivendo esse afero aí, pessoal. Porque entre todas as notícias, ele vai lá e aparece em uma festa dela, ali curtindo com ela. Então fica bem óbvio que eles estão juntos. E fora isso, a festa da Bruna Marquezine foi um sucesso, né? A galera gostou demais ali. Tem vários vídeos rolando na internet de brincadeiras extremamente engraçadas que aconteceram lá. E é isso, pessoal. Mais informações sobre esse e outros casos eu trarei aqui. Então continuem ligados para vocês não perderem absolutamente nada. Muito obrigado, meus amigos. Até uma próxima e tchau!